olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos aqui eu vou mostrar hoje um pouco de diversão né a vida não é só trabalho é tem um programinha chamado figlet e outro chamado toilette tá o nome é que esses bichinhos fazem tá vamos começar com o figlet instalou beleza vamos lá figlet i love linux ah legal então qual é a vantagem isso aí você pode usar isso pra botar naquele acho que eu já falei sobre ele é o mote de isso exatamente por exemplo olha só que legal é o mote de não é isso deixa eu ver aqui até o final do mundo ah ixui lembrei ixui então olha lá o que que é isso aqui esse aqui é aquele negócio quando você entra quando você loga quando você loga no linux aparece lá ubuntu 17 aí o que que você pode fazer você pode fazer assim figlet i love linux aí você pode jogar maior maior etc etc e xui o que que isso vai fazer vai aparecer assim então quando você loga deixa eu quando você loga no linux quando você abrir um novo terminal vai ser assim deixa eu botar no enxui.net também que é o arquivo que a gente loga no linux né quando você vem pela net deixa eu ver se eu consegui aqui ó olha lá legal né enfim aí você tem um figlet você pode botar "-c", centralizado tem um monte de coisa ó "-w", 80 colunas ó ah porque como o meu terminal tá muito comprimido não vai conseguir ver deixa eu botar em 20 colunas ó lá deixa eu botar em 40 pronto e por aí vai não é ah lá ó isso aqui é legal, entendeu ó eu crio o arquivo depois eu posso usar o figlet com esse arquivo ah i wish i code de cegamod 644 tem um monte de coisa vamos fazer, vamos usar um pouco o toilet i love linux deixa eu ver se fica um espaço aí, todo cheio de frescura por aí vai gente, dá uma olhada no man figlet e no man toalete, ok? se você gostou da dica dá um joinha, se não gostou não curte, deixe seu comentário, se inscreve no canal, se chama amigos, se já não teme, até amanhã valeu pessoal, vou brincar um pouquinho aqui mais com figuras asci, um abraço, tchau tchau